E vamos falar sobre Cuiabano, Cuiabano, que está sendo negociado, ou melhor, o Grêmio recebeu uma proposta formal para contratar Cuiabano. As negociações estão em andamento, do Torino, da Itália, querendo o nosso lateral Cuiabano. No tag de volta, e antes de continuar esse vídeo, gurizada, quero lembrar para vocês da H8TV, quer assistir futebol no mundo todo e pagar um preço único para tu assistir futebol, filme, série, qualquer canal de TV, Big Brother, tudo o que tu quiser, irmão, então entra lá no site da H8TV e adquire aí o teu aparelho. Tá em promoção, é um aparelho que tu vai pagar uma vez só e tu vai ter ele para sempre com acesso vitalício a todos os tipos de serviços. Eu uso e recomendo H8TV, lembrando que também tem qualidade 4K, então é de qualidade, é de confiança e tu não vai ter dor de cabeça para procurar um jogo de futebol para assistir. Entra então no link que está no comentário fixado ou na descrição. O Grêmio então segue negociando jogadores, o Grêmio até o momento negociou diversos jogadores e contratou apenas 3, né? Deixa eu até trazer aqui, acho que eu tinha a imagem aqui para vocês, deixa eu ver se eu trago, deixa eu ver se eu consigo localizar. Temos aqui uma imagem que demonstra legal o nosso mercado de transferências até o atual momento, tá? É uma imagem um tanto quanto, eu não digo assustadora de fato, não digo assustadora de fato, porque o Grêmio pretende trazer reforço, já foi confirmado. Não vai vir só um, não vai vir só dois, o Grêmio está ligado no mercado para trazer diversos jogadores, tá? Uns maiores e melhores do que outros, isso é fato, mas o Grêmio pretende trazer alguns nomes aí de grupo, né? Alguns nomes de grupo, alguns nomes para a gente ter elenco. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, vamos colocar aqui, como está o nosso mercado no atual momento, tá, gurizada? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, acho que agora foi. Aê, bora ver então como está atualmente. Atualmente, atualmente está sim o nosso mercado da bola. Nosso mercado da bola do Grêmio está neste formato aqui. Vai ficar assim, Noteg? Não vai vir mais ninguém? Não. Foi confirmado que não, tá? O Grêmio vai trazer mais reforços. Por enquanto, o Grêmio trouxe três. Soteudo, Dodi e Augustin Marquesin. Ponta, volante e goleiro. De saídas até o momento, Soares, Luan, Ferreirinha, Bruno Alves, Guilherme, que chegou e saiu, E Turbi. No momento, no momento, é isso. O Grêmio também se desfez. Deixa eu só confirmar se já foi confirmado mesmo. Se eu não me engano, o Guilherme Azevedo também foi dispensado. Só deixa eu confirmar essa informação. Se já foi confirmado. O Grêmio, se eu não me engano, se desfez também do Guilherme Azevedo. Só confirmar aqui para vocês, para não trazer uma... Recisão com o Guilherme Azevedo, confirmada. É isso aí. O Grêmio também confirma a rescisão com o Guilherme Azevedo. O Grêmio renovou com o Galdino, renovou com o João Pedro, o JP. É, o João Pedro lateral, né? E o Renato Portalupe contratou Dodi, contratou Sotedo, contratou Augustin Marquesin. E o Torino quer contratar, então, o lateral esquerdo do Cuiabano. Algumas equipes já estão tentando contratá-lo. O Grêmio está em negociação para renovar com ele. O contrato do Cuiabano vai até o final de 2024. Não existe um ponto em comum entre o jogador e o Grêmio. Hoje, o Cuiabano é o nosso principal nome para a lateral esquerda, substituindo o Reinaldo. Para vocês verem a complicação que nós estamos na lateral esquerda. O Grêmio, hoje, tem Reinaldo e o substituto principal, o Cuiabano. Que, no meu ver, cara, o Cuiabano, ganhando uma boa sequência, pode se tornar titular. O Grêmio não deve negociar Cuiabano. Que é um jogador que pode atuar como lateral esquerda, pode atuar como meia esquerda, pode atuar como ala, ponta esquerda. Cara, ele é um jogador que pode atuar tranquilamente na parte lateral toda do campo. O Grêmio não pode perder um jogador desse e que não é ruim. É um jogador bom. Sempre que entrou, foi muito o suficiente. Foi mais do que o suficiente, foi alto o suficiente. Ele foi muito bem. Então, perder o Cuiabano, para mim, seria outro erro. Outro erro. Ah, e o Grêmio renovou com o Jeromel também. Tinha esquecido disso. Então, mano, não dá para perder o Cuiabano. A negociação está acontecendo, tanto para negociar para renovar, como a negociação para vender. O que vai acontecer, a gente vai ver em breve. O que vai acontecer, a gente vai ver em breve.